Deixa só Elizabeth, a sangrenta, ficar sabendo disso. Ela é muito apegada nas joias dela. Se ela sonhar que uma joia era aquele que late, está no pescoço de uma asinha qualquer... Madame, conheceu Lady Elizabeth? Assim, assim. Ela frequentava o teatro onde eu trabalhava. Soube histórias horrendas sobre a morte que ela levava. Boris chegou a arrastar suas asinhas de morcego-galinha pra cima de Elizabeth. Mas eu nem li bola. Na época, também, eu estava bem caidinha por um certo Conde Vlad. Gente, eu adoro esses mexericos da corte. Madame, a sua festa vai estar na próxima edição da Dentões, a revista de fofoca da morcega elegante. Com o Conde Drácula e vossa gravidíssima alteza na capa. Menos, não pare a menos. Pra mim, Drácula está ficando completamente gaga. Eu também acho. Imagina um suposto aristocrata de décima potência achar graça numa lambisgoia safada sem sal da Lara. É mesmo, madame. Sem sal, loura e burra. Loura falsa. Mas burra de verdade. Sou muito mais euzinha. Não, olha aqui. Fala aqui. Francamente. Francamente. Fala pra mim. Eu ou ela? Ela ou eu? Não precisamos nem responder, não é, Van Van? Então, querida. É porque o amor é cego, não é? O que se pode fazer? Amigas queridas, esses vampiros com seus salamaleques e suas árvores genealógicas frondosíssimas acabam sempre se amarrando em criaturas das mais vulgares que existem. Por exemplo, Boris e a lambisgoia da Lívia. Boris e Lívia formam um belo casal. De idiotas, é claro. Se acordamos, pandorinha. Eu acho que eu também vou fazer naninha. Vocês não. Vocês fiquem aí costurando. Terminem a colcha da pandorinha. O chaval dela tem que ficar pronto o mais rápido possível. Não é, Van Van? Claro, queridinha. Com o método totalmente inovador que eu usei em você, nunca se sabe quando é que pandorinha pode nascer. Tenha uma péssima noite, meninha. Obrigada. Pobre madame. Pra mim, ela nunca conseguiu esquecer o Duque Boris, o ingrato da escuridão. Pra mim, mina tem mistérios com que nem sonha a nossa van filosofia. Aquilo é cobra criada, querida. O Boris que se cuide. Só podia ser você, né, Galileu? Super desastrado. Deve ter entrado dez vezes na fila. Desculpa, sorrota, desculpa. É que eu estou nervoso mesmo. Eu tenho uma pilha calina. Nós temos que ter uma conversa séria, mas muito séria mesmo. Que tipo de conversa é essa? Do tipo sério, como eu estou falando. Galileu, dessa vez vamos combinar uma coisa. Vamos direto ao ponto. Não, eu não vou te levar a ponto nenhum. Na verdade, eu preciso da sua ajuda. Ou melhor, quem precisa da sua ajuda é alguém que você gosta muito. Da minha família. Está esquentando. Sexo feminino. Agora esfriou. Então é sexo masculino. Ah, está esquentando. O Zeca! Acertou. No ponto. Olha, sorrota, mas para que você entenda, sem começar a me xingar, me botar numa camisa de força, chamar a polícia, eu quero que você fecha com os próprios olhos. Vem comigo. Olha aqui, Galileu, se for mais uma das suas confusões, você vai se ver comigo. Vai ficar sem sobremesas durante o mês, no almoço e no jantar. Soruasta, você se prepara, porque você vai levar um susto, depois não diga que eu te avisei. E se você sofrer do coração, pode ir tomando um calmante. Galileu, meu coração é bem forte. Para com isso e fala logo de uma vez. O que é que vai mudar para sempre a minha vida? Soruasta, depois de você vir, o que eu vou te mostrar, juro que sua vida não vai ser do mesmo jeito. Ah, Galileu, agora você está me deixando nervosa. Então, vem comigo. Está tudo bem? O Juninho está dormindo. Sim. Está tudo bem. Então, diz para mim, onde é que está o Zeca? O Zeca? Onde é que está o Zeca? Hã? Onde é que está o Zeca?